Ao superar os poderes atuais do Goku com um verdadeiro instinto superior e o Vegeta com o Ultra Ego graças a nova forma do Black Freeza, será que o Imperador do Mal demonstrou ter um dos maiores potenciais superando o Brolyo Gohan? Bora lá então conferir toda essa análise. Fala galera do Hero Experience, beleza? Aqui quem fala o Ramon, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E bom meus consagrados, o Freeza ao longo de Dragon Ball, ele sempre nos revelou ser muito mais do que o Grande Imperador do Universo 7 e a sua vasta quantidade de soldados, não é verdade? Até porque, além do Freeza ter ficado muito marcado na época da saga de Namekusei em Dragon Ball Z, por conta aí de todas as suas atitudes maléficas contra os Namekuseidins, nós vimos também no filme de Dragon Ball Super Brolyo, abordando mais uma vez o passado com os Saiyajins no planeta Vegeta, com o Freeza, né, ele tacando o terror dentro do planeta com uma leve lá demonstração da sua força após ter adquirido, né, o posto de Imperador do Universo por causa que o seu pai, o Rei Cold, estava se aposentando. Porém, mesmo o Freeza, ele demonstrando aí um pouco de sua força em sua forma primária contra o Vegeta também na época da saga do Z, dizendo que ele não ficava pra sempre em sua forma final, por ser difícil de controlar o seu estupendo poder, que logo em seguida, a gente presenciou também, né, o Freeza demonstrando a sua segunda transformação, onde ele fica muito similar à aparência do Rei Cold, lutando contra o Piccolo que na época, né, havia absorvido o Neo, dando aí um sufoco tremendo no Freeza até ele chegar na sua terceira forma. É claro que o maior auge do Freeza naquela saga de Dragon Ball Z, né, foi a sua forma final, do qual ele acabou perdendo para o Goku quando o Goku despertou o Super Saiyajin pela primeira vez. Entretanto, com o Freeza, ele retornando à Terra, né, na forma de Mecha-Freeza e perdendo para o Trunks do futuro. Ao contrário de muitos personagens que precisam aí treinar severamente, né, meus amigos, pra aumentar os seus poderes a cada saga que se passou, como foi o caso do Goku, do Vegeta, do Gohan e o restante dos Guerreiros Z, que o Freeza, por outro lado, ele nunca precisou treinar, já que os seus poderes naturais na época já superavam, né, uma boa parte dos guerreiros que ele havia enfrentado, até conhecer aí um tal de Goku, que acabou sendo o seu pior pesadelo por um tempo, mas que de outro, também uma grande motivação em aumentar as suas forças. Afinal de contas, após a surra que o Mecha-Freeza tomou para o Trunks do futuro, que o Freeza foi revivido pela sua tropa já em Dragon Ball Super, planejando o seu retorno triunfal, porém, preparando, né, o seu corpo devidamente para enfrentar Goku e Vegeta. O próprio Freeza, ele disse que se ele treinasse por 4 meses, ele poderia não só superar, né, meus amigos, as forças de Goku e Vegeta e as suas respectivas formas na época, que era a do Super Saiyan Blue, mas também de nos revelar, né, que após o seu treinamento, o Imperador do Mal não precisaria mais também, né, ficar na sua forma primária, como antigamente, pois o seu corpo já ficaria totalmente acostumado em estar em sua última forma. O Freeza precisou apenas de 4 meses para assaltar da sua última forma em que ele enfrentou o Goku lá no planeta de Namikazei, e com a remendada forma também do Mecha-Freeza contra o Trunks do futuro, para alcançar Goku e Vegeta com a forma do Golden Freeza, que na época, né, impôs aí uma grande surpresa para os dois saadins, devido ao imenso potencial que o Imperador do Mal sempre teve na obra, pois o Goku e o Vegeta, né, desde que eles enfrentaram o Freeza, que foi o Goku com o Super Saiyan, e o Vegeta sem ser ainda na forma do Super Saiyan, que os dois tiveram, né, que treinaram muito para chegar na forma do Super Saiyan Blue, através dos treinamentos com o Whis, ultrapassando as formas do Super Saiyan 2, o Goku com o nível 3, a forma God para ambos, para alcançar, né, o Ki Divino como o Goku. Ele descreveu na época do Super Saiyan Blue para o Golden Freeza, quando ele estava prestes a despertar a sua nova forma. Só pelo fato do Freeza ter pulado todas essas formas do Goku e do Vegeta em apenas 4 meses de treinamentos, meus amigos, devido ao seu imenso potencial, que nunca havia sido também trabalhado na obra, que isso na época, né, ainda gerava para nós grandes teorias que o Freeza mais à frente, como o próprio Vegeta havia previsto em Dragon Ball Super Broly, que ele poderia treinar por muito mais tempo para adquirir uma forma que superaria até a transformação poderosa do Golden Freeza, que aguentou bem o tranco lá nas batalhas do Torneio do Poder. O Freeza, ele estava desaparecido das histórias do mangá de Dragon Ball Super desde o Torneio do Poder, fazendo aí uma mera aparição em uma página especial na época da Saga Moro, mostrando que ele recebeu a informação de que os presos da prisão galáctica fugiram, nos revelando então naquela época que o Freeza, né, meus amigos, ele já estava de olho em algum outro planeta na procura por um novo treinamento adequado para superar a sua antiga forma dourada. Então, é por isso que no fim do mangá 87 agora de Dragon Ball Super, encerrando o Arco Granulá, que o Imperador do Mal foi capaz então de superar as atuais formas mais poderosas de Goku e Vegeta, que é o verdadeiro instinto superior e o Ultra Ego, nos provando que o seu potencial é realmente, né, muito mais avançado que o dos dois Saiyajins, já que o Imperador do Universo 7 não treinou agora só por quatro meses, como havia visto, né, no Arco do Renascimento do Freeza, mas sim por dez anos, em uma sala do tempo, assim como o Goku também lhe treinou com o Merus para despertar na época a forma presságio. É claro que perto de todos os Saiyajins e até do Gohan, que precisou treinar bastante para chegar na forma do Super Saiyajin, o Super Saiyajin 2 ou o Gohan Bestial, que no filme de Dragon Ball Super Super Hero, inclusive, que o Gohan nos revelou, né, está treinando em segredo para o Piccolo, que o Freeza, ele supera fácil, fácil, o potencial do Gohan, não só por causa, né, de ter nascido no nível de um Super Saiyajin sem treinar, mas sim por causa que em um tempo de quatro meses, já conseguiu bater de frente com o que divino de Goku e Vegeta com o Super Saiyajin Blue, e com dez anos, a forma do Black Freeza, né, nocauteando os dois Saiyajins em suas melhores formas, como presenciamos agora no último mangá 87 de Dragon Ball Super. O único que o Freeza, né, ficaria para trás, por enquanto, no quesito de potencial, seria o Broly, né, meus amigos, já que contra o Broly, o Freeza até tomou uns pipocos na época da forma Golden, por causa do poder incontrolável do lendário Super Saiyajin ser fora dos limites, e pelo fato também do Broly, né, em uma única aparição, desenvolver o seu instinto de batalha tão rapidamente, ao ponto de que o Goku e o Vegeta, né, tiveram que usar o Godita na forma Blue para o derrotar rapidamente. Resumindo, com certeza, né, o Freeza tem um potencial gigantesco, como o Vegeta, ele tinha falado, né, por causa da sua evolução que ele conseguiu em um curto espaço de tempo, e o que nos resta agora é esperar nessa nova saga de Dragon Ball Super para ver o que o Imperador do Universo 7 vai aprontar, sabendo que está mais forte que o Goku e o Vegeta com as suas melhores transformações, por causa da sua nova forma do Black Freeza, que é o Freeza Negro. Mas agora eu pergunto então para você, meu caro Saiyajin consagrado, minha cara Saiyajin consagrado, o que vocês acham disso tudo? Será que o Freeza é mesmo? Tem um dos melhores potenciais dentro da obra de Dragon Ball? Bom, comenta tudo aqui embaixo que eu gostaria de ver a sua opinião aqui nos comentários, não esquecendo de se inscrever se for novo, de deixar o seu like se eu gostei, e também, né, de conferir aqui, ó, acabou de chegar para mim, hein, ó, o novo mangá de Dragon Ball Super, que já está, vai estar aqui na prateleira aqui já, ó, que já está disponível no nosso link aqui do nosso parceiro, vou deixar aqui no comentário fixado para vocês, para vocês receberem aí, ó, ó, que capa maravilhosa, hein, ó. É ele, filho, Bardock, o brabo, ó, é ele. Então, se você quiser esse mangá novíssimo, o último lançamento, o último volume, já confere aqui no link, que vai ajudar demais aí o canal a prosperar aqui na nossa plataforma, já que agora nós ficamos todos por aqui. Um grande abraço a todos, valeu, valeu e fui! E aí E aí E aí E aí Obrigado.